Nós estamos aqui em frente à agência do Cine de Linhares, agora são 20 horas e 48 minutos, praticamente 10 para 21 horas e vocês podem perceber aqui a movimentação, muita gente realmente aqui na Governador Lindenberg, olha lá, o rapaz está falando que tem realmente muita gente aqui, tem até um carro, acredito que da Polícia Civil ou da Polícia Militar, desculpe, ou da Guarda Civil aqui de Linhares. E nós vamos saber aqui da primeira pessoa, quem foi a primeira pessoa a chegar aqui nessa fila. Qual o seu nome? Kathleen. Kathleen, você chegou aqui quando e que horas? Na noite de sábado, pouco antes das 18 horas. Você viu esse anúncio, não é isso? Isso. Da vaga para supermercado. Isso, na Oriente. E hoje você almeja qual vaga? Qual vaga que você quer hoje? Repositora. Repositora. E se não tiver de repositora lá e tal, você... Olha, como eu não tenho muita experiência com o meu primeiro emprego, eu acho que se alguma outra vaga tiver os meus requisitos, eu também estaria aceitando. Seu primeiro emprego? Isso. Mas você... Qual a sua idade, você pode falar? Dezoito anos. Dezoito. Você fez o menor aprendiz? Sim. Qual a área que você fez, se atuou? Auxiliar administrativo. Administrativo. E hoje você almeja então essa vaga de repositor. Mas se não tiver repositor? Qualquer vaga que tenha os meus requisitos. Quanto que você terminou o período de menor aprendiz? Em primeiro de abril. De lá para cá, nós estamos no mês de setembro, abril, mais um, julho, agosto e setembro. Praticamente três meses. Você tem procurado outro serviço? Sim, tenho colocado o currículo. E não conseguiu? Não, ainda não. Mas está com fé, está com esperança que consegue agora? Claro. Agora, Ketlyn, você apenas 18 anos em busca do primeiro emprego. Você imaginava que o seu primeiro emprego você teria que passar duas noites para conseguir? Não, é um absurdo. A gente tem que passar por isso só para a gente conseguir um emprego e que a gente pode nem conseguir, né? Exato. Então, eu nunca esperei passar por isso. Você está praticamente amanhã vai fazer dois dias na fila para ver se consegue. Isso. Qual o recado que você deixa aí para as autoridades em relação ao que você está passando nesse momento? Olha, é um pouco de... Na realidade, como é que você se sente ter que ficar aqui dois dias? É horrível, porque eu tenho que passar a noite aqui, é um frio insuportável. E foi uma coberta só ontem de noite e hoje eu tive que reforçar com uma mais grossa. E como é que foi você ficar aqui esses dois dias? Você reveza com alguém, você fica alguém, fica aqui no seu lugar, você vai em casa, como é que é? Minha avó ficou aqui me ajudando. Só que ela, em momento nenhum, ela ficou aqui para mim. Porque ela já é de idade, então ela foi comigo para casa e um deles ficou aqui guardando minha vaga. Nesse período de dois dias, você foi em casa o quê? Uma meia hora, uma hora, por aí? Uma horinha só. Uma horinha e teve que retornar. Isso. Kathleen, valeu. Parabéns pelo seu esforço. Primeiro, em busca do primeiro trabalho e já ter que passar por esse sacrifício todo. E desejo, assim, muita fé e esperança que você consiga. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada.